Uma cidade em torno, põe a gente em seu botão no borda pra quebrar Outro no borda pra quebrar Outro no borda pra quebrar Uma cidade em torno, põe a gente em seu botão no borda pra quebrar Uma cidade em torno, põe a gente em seu botão no borda pra quebrar Uma cidade em torno, põe a gente em seu botão no borda pra quebrar Outro 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 no borda pra quebrar De uma cidade em torno, põe a gente em seu botão, não bora pra quebrar E a gente em torno, põe a gente em torno